Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar de uma matéria muito importante, que você tem que usar a imaginação, você tem que estar bem legal para essa imaginação fluir, que é com relação ao erro sobre os elementos do tipo penal, ou chamado erro de tipo. Ele vem previsto no artigo 20 do Código Penal. Lá, a redação diz, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime cuposo, se previsto em lei. O erro de tipo, gente, é uma situação em que o sujeito comete o crime sem saber que está cometendo o crime. Mas tem como alguém cometer um crime sem saber que está cometendo um crime? É possível. Então, o Código Penal, ele imaginou aquelas pessoas que estão de boa fé, agindo, acreditando que estão certas, porque a realidade fática faz com que elas se enganem. Vamos imaginar a seguinte situação, você está numa boate, e lá na entrada da boate está em letras garrafais. só é permitida a entrada de pessoas maiores de 18 anos. Você está lá, se divertindo na boate, quando você se depara com uma garota muito bonita, você começa a conversar com ela, você acha até que ela está muito bem, você fala assim, nossa, você pensa assim, nem vou perguntar a idade, porque é homem que vai perguntar a idade. Tem mulheres que se ofendem, no primeiro encontro, perguntar a idade. E aí, conversa vai, conversa vem, eles saem de lá, vão para um motel, e aí entra a fiscalização do conselho tutelar no motel e pergunta, identidade, por favor. E aí, ao fornecer a identidade, ela fala, eu tenho 13 anos de idade, estupro de vulnerável. A aparência física, a forma como ela estava vestida, a forma como ela conversava, tudo deixava claro de que ela tinha mais de 18 anos e nunca teria, por exemplo, 13 anos de idade. Então, o sujeito, ele comete o delito sem saber que está cometendo. Ou, de repente, você chega, você chega, que nem o clássico exemplo, vó, pois não, meu netinho, vó, já que você vai viajar, você vai lá ver o meu primo, leva para ele esse remédio, ele está com dor de cabeça, leva esses comprimidos aqui. Aí, a vó chega e falou, meu netinho, claro que eu vou levar para o seu priminho. O rapaz de 18 anos, entregou para a vó, a vó acreditando, botou na bolsa, chegou a Polícia Rodoviária Federal, olha, estamos na denúncia que alguém está carregando êxtase aqui. Tal, 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 vai lá na bolsa dela e encontra êxtase. Ela não sabia que estava carregando êxtase. Ela acreditava que estava carregando o remédio. Ela errou sobre a realidade na situação que ela se encontrava. Então, o erro de tipo é dessa forma. Ele faz com que o sujeito, ele não exclui-se o dolo e permite a punição a título de culpa se houver previsão legal. Nós vamos ver que existem dois tipos de erro. Mas, o que acontece na praia, um dos efeitos jurídicos é excluir o dolo e permite-se a punição a título de culpa se houver previsão legal. Mas, calma, nós vamos ver as espécies de erro de tipo. Mas só estou trabalhando o texto da lei. Questão, vamos lá. O erro sobre os elementos do tipo previsto no artigo 20 do Código Penal. A. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime cuposo ser prevista em lei. É o que a gente acabou de ver. Então, nem vou ler os outros porque a letra A é a correta. Outra coisa importante. Quando se fala erro, erro é igual ignorância. Ele ignora a realidade. Erro de tipo. Ignorância. Erro sobre a realidade que o cerca. O sujeito acha que está prestes a ser agredido. Ele acredita porque aquele é seu desafeto e tudo mais. O cara põe a mão no bolso e ele acha que vai tirar o revólver. E aí ele vai dar um soco na pessoa. Erro de tipo. A pessoa não tinha nada. Não ia agredir. Ia tirar uma carta e pedir desculpas para ele. Erro de tipo. Então, percebam que o erro de tipo é uma falsa percepção da realidade fazendo com que ele cometa o crime. Erro de tipo é diferente de erro de proibição. Erro de tipo é uma falsa percepção da realidade que o cerca. Erro de proibição. Ignorância ou falta de interpretação da lei. Então, vamos pegar o exemplo da chamada legítima defesa putativa. Aquela legítima defesa imaginária. Quando que ela configura erro de tipo e quando que ela configura erro de proibição. O sujeito está lá. Como eu já dei o exemplo. Ele está em um bar. Próximo da porta do banheiro. Ele vê seu desafeto. Aquele desafeto já teria amassado ele várias vezes. Eu vou bater. Eu vou bater em você. Eu vou bater em você. Ele vai se aproximando. Ele vai indo em direção. A pessoa fica com medo. Ele fala, o cara vai me agredir. E aí, quando o cara chega perto dele e põe a mão no bolso, ele tira a garrafa e dá na cabeça do cara. Aí vieram, o cara estava indo pedir desculpa para ele. Não tinha arma, não tinha nada. Então, todas as circunstâncias levam a crer que ele errou sobre a realidade que o cercava. Erro de tipo. Agora, o sujeito vai, é do interior. Cidadezinha do interior. Costumes locais. Sem educação. Sim, sem educação no sentido de ele não teve educação escolar. Semi-analfabeto. Machista. Costumes daquela região. E aí, a mulher o trai. Mulher o trai. E ele fala assim, eu vou defender minha honra. Eu vou lavar a minha honra. Porque eu entendo, me ensinaram que eu tenho que lavar a minha honra matando a outra pessoa. Que é a defesa da minha honra. E ele o faz. Ele está interpretando a lei errado. Então, nós estamos diante de um erro de proibição. Então, interpretação da lei, desconhecimento da lei, erro de proibição. Relação com a realidade dos fatos, erro de tipo. Tá certo? Vamos falar das espécies de erro de tipo. Opa. Erro de tipo. Erro de tipo, olha os nomes. Excusável. Inevitável. Invencível. Desculpável. Ou desculpável. Excusável. Perdoável. Inevitável. Qualquer um erraria. É um erro que qualquer um cairia. O exemplo que eu dei do cara da boate. Qualquer um cairia naquele erro. Qualquer um cairia naquele erro. Qual que é a consequência jurídica? Exclui. Se o dolo é a culpa. Ele não responde por nada. É um erro que todo mundo cairia. A senhorinha levando o comprimido. É um erro que todo mundo acabaria cometendo. Diante disso, não se pune nem a título de dolo e nem a título de culpa. Agora, o erro inescusável, evitável, vencível ou indesculpável é erro. Continua sendo erro. Mas é um erro em que o sujeito deveria ter tido um mínimo de cuidado. É um erro que não é qualquer pessoa que cairia, não. Ele errou. Mas ele tinha que ter tido um cuidado maior. Vamos imaginar, no exemplo da boate, que ele já não estivesse numa festa. Numa boate, ele estivesse numa festa de 15 anos de idade. A menina realmente aparentava ter mais de 14 anos. E aí, vão, tem relações consentidas. Vem o conselho tutelar e descobre-se que ela tem 13 anos de idade. Exclui-se o dolo, mas permite a punição a título de culpa se houver previsão legal. Como não existe estupro de vulnerável culposo, ele não é punido. Ah, mas o senhor me deu um exemplo de culpa. Vamos lá. O sujeito vai, está na sua residência, ele começa a escutar um barulho, ele vê um vulto, pega a arma e efetua dois disparos certeiros contra aquele vulto. Quando ele acende a luz, vê que era o filho dele, que tinha saído escondido e tinha voltado. Ele poderia ter tido uma prudência, uma cautela maior. Poderia. Ah, não, poderia, gente. Nós estamos falando de ponto de vista teórico. Não vamos aqui ficar imaginando a realidade. Não, estamos falando do ponto de vista de provas. Sim. Então, nessa situação, ele agiu de erro. Claro que ele agiu em erro. Mas, poxa, ele tinha que ter tomado cuidado maior. Então, exclui-se do óleo, ele não responde, ele não responde por homicídio doloso, mas vai responder por homicídio culposo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí a parte, uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da LAConcurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo. Dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E, claro, nós aqui da LAConcurso, há quase 10 anos no ar, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui três serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos três cursos. Então, primeiro, você vai ter aqui o nosso curso para o cargo de investigador, completasso, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí que você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$ 1,00 por dia. R$ 250,00 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida. Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais dois cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$ 20,00, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês. Eu sou proprietário, sou responsável da LAConcursos. Eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse. mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou o LAConcursos, a gente queria socializar o conhecimento. A nossa proposta era oportunizar grandes oportunidades para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na LAConcursos. Forte abraço, fique com Deus. Ah, feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clic na LAConcursos. Fui, tchau. Fui, tchau.